Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tabelli, diretamente do Hotel Bitton e vou logo pedindo para vocês, deixe esse like, compartilhe o vídeo e eu estou fazendo aqui um vídeo hoje, estou do lado aqui do Edi o Edi aqui do Hotel Bitton, ele trabalha aqui na administração junto com o Sr. Paulo que é o proprietário do Hotel Bitton, está aqui o cartão com telefone de contato nas descrições, eu vou deixar o telefone do hotel, vão entrar em contato com ele o hotel está disponibilizando uns preços muito camarada agora para a autoestação do mês de junho e julho, então entre em contato com eles porque a tarifa da tabela do hotel, eles deram a queda no preço para ajudar o pessoal que vem fazer compras no Paraguai então, uns preços muito bacanas, vale a pena vocês entrarem aqui no hotel em contato com eles, o telefone vai estar nas descrições estudantes de medicina que me perguntam Leandro, qual é o hotel que você recomenda para o estudante morar? eu já falei, é o Hotel Bitton, ele inclui Wi-Fi, frigobar, mesa de estudo guarda-roupa, chuveiro quente, telefone, ar-condicionado cama box, café da manhã completo, piscina, estacionamento, segurança, recepção 24 horas tudo isso por uma boa oferta de um bom valor eu não vou falar o valor aqui porque eu já fiz um vídeo no canal sobre o valor e mostrando uma dessa suíte, então eu peço para vocês darem uma olhada no vídeo que está aí, Hotel Bitton, olha os dois vídeos, tem um vídeo para turista e tem um vídeo na playlist sobre moradia para estudante eu não vou falar de valores de hospedagem para estudante porque eu já falei várias vezes, mas está aqui, Hotel Bitton, vamos ligar para ele o seu Paulo vai receber todo mundo muito bem, o hotel é lindo estou aqui na recepção do hotel, aqui é um famoso café da manhã dos estudantes que eu falo, um buffet bacana que fica colocado às sete da manhã mas para os estudantes eles colocam mais cedo entre em contato com o hotel, espero que vocês gostem já falei como está os aluguéis de imóveis para estudante em Força de Iguaçu o preço está muito elevado e às vezes o custo-benefício de ficar no hotel e estar dez minutos da ponte não tem preço segurança, recepção 24 horas e a sua família, onde estiver vai estar tranquilo sabendo que vocês estão em um lugar com segurança, com qualidade de vida pode deixar o carro aqui, pode ir de bicicleta para o Paraguai aqui estamos a dez minutos da ponte tem uma piscina bacana aqui atrás, tem um estacionamento ao lado recepção 24 horas e vocês entram em contato com eles do Hotel Bitton, vou deixar nas descrições e vocês que vêm fazer compras no Paraguai e as meninas que vão fazer compras para Brechó que estão me pedindo, Leandro, um hotel para a gente que vai fazer compra no Brechó na Vila Portes, onde é que eu devo ficar? no Hotel Bitton, vocês fazem as compras na Vila Portes, traz para o Hotel Bitton faz as compras no Paraguai, deixa no Hotel Bitton que tem segurança gente, aqui é bem bacana e é perto de tudo porque os outros hotéis centrais, vocês vão ficar tendo que se deslocar do centro para a ponte e aqui nós já estamos praticamente ao lado da BR que já dá acesso à Ponte da Amizade a Vila Portes, tá bom? Muito obrigado meu amigo, deixa eu só me despedir dele aqui ó, muito obrigado vamos falar com ele, espero vocês aqui, tchau, obrigado amigo, tchau, até mais e eu vou vir essa semana aqui mostrar com o pessoal do hotel um quarto para estudante novamente vou mostrar agora um quarto de cima, o hotel é top, o hotel é top tem ali ó, estacionamento ó, observem, tem um estacionamento estão vendo ó, tem um estacionamento ali, aqui já fica Avenida Tancredo Neves, estão vendo ó o hotel ó, tem uma sinalização aqui ó, placa ó, hotel, piscina, café da manhã, tudo completo e o hotel é esse ó, o Hotel Bitton, é um hotel muito top muitos estudantes já se hospedaram aqui por muito tempo porque não, não gostam de alugar, é, é, por exemplo, um kitnet e pagar caro por exemplo, os kitnet eu já falei, um kitnet simples, simples, simples 800, 850, um kitnet bom, 1100, 1200 ó o hotel Bitton é esse daqui ó, todo espelhado aqui ó top de linha, então vocês que querem vir para a Foz do Iguaçu saiba que também tem hospedagem com preço bem bacana, bem camarada para vocês se hospedarem aí ó, no Hotel Bitton entre em contato com eles, eu vou deixar nas descrições do vídeo o cartão, o telefone e os dados desse hotel eu recomendo, porque eu conheço os quartos, conheço o café da manhã desse hotel e eu digo para vocês, é o melhor, viu? aqui perto da ponte porque é um hotel que a gente já divulga no canal porque a gente escolhe, né, uma coisa bacana para divulgar para os estudantes aqui a gente não tem tempo ruim não e meus amigos que moram no Paraguai, que vêm fazer compra no Brasil, que segue o canal, eles se hospedam aqui muitos seguidores do canal já se hospedam nesse hotel mas sabe por quê? pela qualidade, pelo preço e ele tem um preço maravilhoso olha, antes o hotel cobrava uma diária de 150 reais e eu ouvi falar que já desceu bastante essa diária e entre o contato com eles tá bom? aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz e os preços para estudantes, eu já fiz dois vídeos mostrando o hotel para estudantes mostrei um quarto térreo e mostrei um quarto de cima com chuveiro quente, com internet, elevador, ar-condicionado vocês sabem quanto puxa um ar-condicionado numa casa em Foz de Iguaçu? para você ter, é artigo de luxo, ar-condicionado aqui e necessidade, viu? porque aqui a temperatura, no inverno fica muito frio e no verão fica muito quente então vocês precisam ter essa situação de clima dentro do quarto vocês são estudantes vocês têm que ter qualidade de vida, né? venhamos e convenhamos não dá para o estudante ficar estudando medicina que é uma matéria que exige tanto de vocês sem uma qualidade de vida e o custo-benefício, né? porque o hotel está ali estão vendo? o hotel está ali e a BR está bem aqui, ó é um pulo um pulo cinco minutos aí chegou naquela BR para a ponta cinco minutos para lá e cinco minutos para a ponta e pronto não tem segredo então deixe esse like no canal dependo de vocês para a evolução desse canal esse canal não existe sem vocês vocês sabem como é importante essa integração nossa aqui no canal essa troca de informações se vocês gostam das informações que eu dou que é com o maior carinho que eu vou buscar para vocês cada informação dessa por gentileza deixe um like compartilhe o vídeo chama um amigo para se inscrever no canal não faz melhor são mais de 800 vídeos pede para assistir um vídeo um comentário um like já nos ajuda demais, ó e na playlist que está cheio de informação tem estudante aí que liga para mim do Brasil todo um abraço aí para o meu amigo de Manaus que está vindo estudar aqui em Foz que ele entrou em contato e ele estava me dizendo que as informações desse canal ajudam bastante ele e também tem as meninas do Rio de Janeiro umas meninas de Belém e tem a nossa grande amiga que tem um canal que é nos Estados Unidos que é paranaense que ela concorda com tudo que a gente fala segue o nosso canal um beijão para ela aí nos Estados Unidos para ela para o filho dela o Papito e ela ama a cidade da Oeste e ela sabe que a gente fala aqui bem a realidade porque às vezes tem canal que fantasia muito aqui a gente não tem tempo ruim não a gente é direto juntos e misturado então espero que vocês tenham gostado do Hotel Bitton é um hotel muito bacana oi oi é olha meu Deus eles aqui como é seu nome eu sou o Dante Dante e o seu? Simone Simone Dante e Simone Simone você tem cara de estudante tem a Estela aqui também Estela é estudante de medicina? não gente que povo jovem ai eu vou entrar aqui Oi gente olha eu estou aqui com todo mundo olha que menino perturbado gente oi dá um chau a Estela todo mundo dentro do carro deles e vocês moram em Foz? aqui